O sistema de antígenos leucocitários humanos é uma parte importante do nosso sistema imune. E alterações em um conjunto de genes HLA aumentam o risco de determinadas doenças autoimunes. Então, por exemplo, alterações do HLA-DR4 aumentam o risco de artrite reumatoide. Alterações do HLA-DR2 de esclerose múltipla. Alterações do HLA-DQ2 e do HLA-DQ8 aumentam o risco de diabetes tipo 1. E existem também genes que aumentam o risco de doença celíaca. O principal é o HLA-2.5. Polimorfismos, então, desse gene aumentam o risco de doença celíaca em até 8 vezes. Existem vários sintomas de doença celíaca, como a barriga estufada depois que a pessoa come glúten, diarreia, perda de peso, queda de cabelo, irritabilidade. Outros problemas autoimunes, como doença da tireoide, problemas de fertilidade nas mulheres já adultas, às vezes não conseguem engravidar. Então, esses são sintomas que podem nos fazer pensar na doença celíaca. E aí a investigação inclui tanto a avaliação sorológica de anticorpos na corrente sanguínea, a avaliação genética e também, se realmente caminharmos para esse lado de suspeita, o diagnóstico final é feito com a biópsia do intestino. E qual que é o tratamento para a doença celíaca? É a exclusão completa e para sempre de alimentos contendo glúten, seja trigo, cevada ou centeio. Tchau. Tchau. Tchau.